Música Jogamos ao Senhor que a Sua Palavra vende Tocar nos corações Pai, talvez tem crentes que estão na mesma situação de Josué E o que precisam fazer é levantar Levantar, Pai, fala aos nossos corações nesta manhã E que nós possamos ser uma bênção para esta preciosa igreja Que nós amamos, Pai Obrigado por esse dia, em seu nome lhe peço Amém Os irmãos podem se assentar Josué nasceu como um escravo Mas se tornou um grande líder de Israel Foi considerado um discípulo de Moisés Moisés o escolheu para sondar a terra de Canaã Vocês lembram disso? Em Números capítulo 13, versículo 14 Doze espias foram enviados para espiar a terra E quando voltaram, dez daqueles espias Deram relatório negativo Nós não devemos ir lá São gigantes lá Mas Josué Em Números capítulo 14, versículo 6 e 8 Diz Nós vamos lá Nós podemos conquistar aquela terra Depois que Moisés faleceu Depois que Moisés faleceu Josué foi comissionado por Deus Para liderar o povo de Israel Em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 3 Então, vemos Josué Tendo uma vitória após a outra Tudo estava correndo de acordo de como ele queria Imaginem a reação do povo Quando chegou ao Rio Jordão Eu imagino como que não deveria ser Eu lembro quando meu pai decidiu Ir para os Estados Unidos E eu assumi a igreja lá Eu imagino que muitas pessoas pensaram assim E agora? É? Já me pôs e foi embora E ficou o período O que vai acontecer? Imagina Moisés morre E agora Josué Está em liderança E lembra que Moisés O povo de Deus Viu Deus usar Moisés De grandes maneiras E agora eles estão Perto do Rio Jordão E eles estão olhando o Rio Jordão E pensando Será que Josué Tem o que Moisés tem? Imagina Deus disse para Josué Assim que a planta dos pés Dos sacerdotes Tocassem as águas do Rio Jordão Eles iriam se separar E imagina Pensa na sua mente A história aqui Eles estão diante do Rio Jordão Querem atravessar Talvez tem alguns Até carnai Dizendo É Vamos achar uma madeira aqui Para construir um barco Para cruzar o Rio Jordão E Deus disse para Josué Josué É só a planta dos sacerdotes Tocar As águas E as águas vão partir Então os sacerdotes vão lá E a planta dos pés Toca as águas Eu imagino Como deveria ser O povo de Israel Representa a igreja Eu imagino Alguns lá Dizendo assim Não vai acontecer Moisés não está aqui Está aqui Vai ser uma vergonha Para Josué E agora O que vai acontecer É gente Agora é a prova De ver se Moisés Se Josué tem o que Moisés tem E quando a planta dos pés Toca as águas O Rio Jordão Começa a se abrir E é incrível, não é? Quando o homem de Deus Faz algo de bom Todo mundo aplaude Não é verdade? Eu imagino Que naquele momento Quando as águas se partiram O povo começou a se alegrar E começaram a dizer Realmente Josué É o homem de Deus O que Moisés fez Deus diz Que iria fazer com Josué E as águas partiram Imagina A confiança Do povo De Deus Sobre Josué Aí nós chegamos No capítulo 7 A cama Pé Você lembra da história E aí Eles decidem Dar uma olhada Na cidade de Ar Eles vão E olham Se eles poderiam Conquistar a terra E eles voltaram Para Josué Dizerem Josué Fácil demais Não precisa mandar Todo mundo lá Só dois Três mil homens E a gente vai Aniquilar aquela terra Nós vamos Terminar com aquela terra Nós vamos Conquistar aquela terra Então Josué diz Então tá bom Três mil homens Foram para lá Para conquistarem a terra Mas foram Completamente Derrotados Agora o que Josué Não sabia É que havia Pecado no meio deles E deixa eu dizer Irmãos Eu sou pastor Por um bom tempo Quantos anos você está Pastoriano? 23 23 Estou pastoreando Há 32 anos Já E vou dizer uma coisa Isso aqui Não é parte Da minha mensagem Quando existe Pecado Dentro da igreja Você pode dizer Pastor Mas só vai Afetar a mim Não Afeta a igreja Toda É o que aconteceu Aqui Se afetasse Só Acã Seria ótimo Se só afetasse ele Talvez eles iriam A vencer A cidade De Ai Mas Josué Não sabia Sobre o pecado De Acã E nos versículos Que acabamos de ler Vemos Josué Derrotado Prostrado Sobre seu rosto Desesperado E Deus Olha para Josué E diz Josué Levanta Josué Levanta Eu já li Esses versículos Milhares de vezes Mas eu fico pensando Pastor Como é que será Que Deus Disse para Josué Será que ele disse assim Oh Josué Levanta querido Eu acho que não Eu acho que Deus Iria chegar perto de Josué E dizer Josué O que você está fazendo aí Levanta rapaz Levanta E nesta manhã Eu quero pregar sobre Ou ensinar Sobre este assunto Está na hora Está na hora De muitos Crentes Levantar Amém Levantar Amém Pastor Como nós podemos Levantar O senhor não sabe A nossa história O senhor não sabe O que está acontecendo Em nossas vidas Irmãos Deixa eu dizer uma coisa O Deus De Moisés É o nosso Deus O Deus O Deus de Josué É o nosso Deus Está na hora De muitos Crentes Levantarem E continuar A marchar Para Deus Agora como O que aconteceu Com Josué Em primeiro lugar Eu quero que ele Que os irmãos vejam No versículo 7 Diz assim Diz Josué Ah senhor Deus Por que Com efeito Fizestes passar Este povo O Jordão Para nos entregares Nas mãos Dos amorreus Para nos fazerem Perecer Antes Que os tivesse Contentado Em fitar Além do Jordão O que Que aconteceu Aqui Josué Está questionando O caráter De Deus Josué Diz senhor Eu acho O senhor Ué Está dizendo Aqui na Bíblia Eu acho Que o senhor Fez algum Engano Deus Nós temos Tido vitória Através Vitórias Atrás Vitórias E agora O senhor Está fazendo Isto Conosco Ele está Questionando O caráter De Deus Irmãos Irmãos Para nós Para nós Levantarmos Nós temos Que parar De questionar De questionar O caráter De Deus Alguma Acontece Alguma coisa Acontece Em nossas vidas Alguma coisa Acontece Em uma doença Ou O telhado Quebra E nós 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 Perdemos Um filho Ou perdemos Ou perdemos Um par E muitas Vezes Nós paramos E dizemos Adeus Por que Que o senhor Permitiu Isso Olha só Olha as coisas Boas Que Deus Fez Para eles Ele enviou Moisés Para tirar O povo De Egito Isto 3 Ele Abriu O mar Vermelho Isto 14 Deu Todo Maná Necessário Tinha Nesse Maná Tinha Todas As Vitaminas Que eles Precisavam Para continuar Quando Estavam Com fome Em Isto 17 Deu Água De Uma Rocha Em Josué Capítulo 3 Cruzaram Rio Jordão Em Josué Capítulo 6 Deu A Vitória Sobre Jericó E Agora Vem Uma Derrota E Eles Questionam Adeus Por 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 Nós Somos Um Povo Irmãos E Eu Estou Dizendo Eu Estou Me Colocando No Meio Disto Nós Somos Um Povo Que Nós Reclamamos Demais Demais A Gasolina Sobe Mas Vai Vai Lá E Coloca Não É Verdade Eu Estou Servindo O Senhor Por Que O Senhor Está Permitindo Isso Eu Não Acredito Está Só No Seu Carreira É Fácil Resolver Esse Problema Mas Nós Reclamamos Reclamamos Ah Não Tem Não Está Pou Sal No Feijão Bega O saleiro E enche Sal No Feijão Nós Reclamamos Reclamamos Deus Abençoa Deus Abençoa Deus Abençoa Abençoa A comida Para você Comer Deus A carro Para você Andar Deus A bicicleta Deus A moto Deus A igreja Linda Maravilhosa Limpinha Para você Mas Sabe Uma coisa Nós Olhamos Ao redor E Começamos A Reclamar Estamos Questionando O caráter De Deus Em Dezembro Pastor Tive a Oportunidade De ir Para a Costa do Marfim Para pregar Uma conferência Missionária Primeira Conferência Missionária Na igreja Em Grã-Bressão Na Costa Do Marfim Preguei Povo Pobre Mas Pensa Na Pobreza Você Põe o pé Para fora Da igreja Você está Pisando Em um monte De areia De areia Era tão Calor Tão calor Eles Tinha um ar Condicionado Mais velhinho Atrás E eu Pregando Eu falei Eu não vou Aguentar E eu liguei Para minha esposa Eu disse Bem Nós temos Um fundo Para A gente Ajudar A igreja Vamos comprar Um ar Condicionado Para essa igreja Ela disse Se você Acha Vamos No próximo Dia Já está Lá Bem perto Do público Graças a Deus Aquele povo Pobre As mulheres Trabalham Ganha Numa média De dois Dólares Por dia Oi? Dez reais Por dia Dez reais Por dia Depois que eu preguei Sua promessa de fé O pastor levantou E disse Olha Semana que vem Domingo Nós vamos Entregar os cartãozinhos E nós vamos preencher Irmão O pastor Depois do culto O pessoal Veio Não vamos fazer agora Nós queremos Dar para missões E eu fiquei sabendo Agora Que eles dão Por volta De mil Seiscentos dólares Que devem ser Quase perto De dez mil reais Por mês Para missões Pastor O senhor está dizendo Tem alguém rico lá Não São pessoas pobres A maioria Anda quilômetros E quilômetros O único carro Estacionado lá Era o que eles Vieram me pegar No hotel Acabou as conferências Fomos numa cidadezinha Chamada Jackville Lá Com a equipe Que eu fui Uma equipe médica O médico Que foi Que nós Fomos juntos Em três dias Naquela cidadezinha Que nem hospital tem Ele consultou Em três dias Duzentos e cinquenta Pessoas Pobreza Quinze almas Foram salvas E aí o cabe Que é o médico Disse Nós vamos começar Uma igreja Nessa cidade Eles procuraram Um lugar A escola cedeu Um salãozinho Para nós Bem rústico Os bancos Só tinham A parte de baixo E nós Sentamos lá E o cabe O médico Disse Pastor Teri Eu quero que você Pregue Para este povo Eu tive a oportunidade De pregar O primeiro culto Da igreja Batista Independente De Jackville Oh irmãos A igreja Está crescendo Um povo pobre Mas um povo Que quer Mais de Deus Irmãos Deixa eu dizer Pare de questionar Deus E se irmã Amém Josué Ah Senhor O que fizeram O que o Senhor fez Conosco Para parar Levantar Ele tinha que parar De questionar O caráter de Deus Não somente isso No versículo 9 Olha ali no versículo 9 Ouvindo isso Os cananeus E todos os moradores Da terra Nos cercarão E desraigarão O nosso nome Da terra E então O que farás Ao ter um grande nome Sabe o que Josué está fazendo aqui Ele está Focalizado Somente Em sua Derrota Pastor Pastor Não vou pedir Para o senhor Falar assim Ou não Mas o senhor já teve Aquela pessoa da igreja Que você tem medo Até de perguntar E aí Tudo bem? Você sabe Que vai ser negativo Você sabe Que foi o pior dia Dos 365 dias O pior Aquele dia Até você falar Como que está Amanhã Já teve pessoas Assim Negativo Só focaliza Nas suas derrotas Josué Está questionando Deus E ele está Tão focalizado Nas derrotas Que ele esquece O que Deus Havia Feito Você lembra O que Deus Tem feito Para você Quantos aqui São salvos Pela graça De Deus E tem certeza Que quando morrer Vai para o céu Levanta a mão Ah Deus Eu não acredito Que o senhor Fez isso Com mim Ah Chama o pastor Chama os anciãos Da igreja Chama a igreja Toda Para ouvir Sobre as minhas Derrotas Oh Deus Oh Deus Essa uma derrota Está acabando Comigo É Por isso Que muitos Crentes Hoje Não evangelizam Mais Muitos Muitos crentes Acham uma desculpa Para não vir Na igreja Mais Não é só aqui Não Irmãos Mas em Estados Unidos Muitas igrejas Em Estados Unidos Pastor Já cancelaram Domingo à noite Porta à noite Só tem quando Domingo de manhã Tá bom Pastor Existe demais Irmãos Deus só Livrou você Do inferno Será que isso Não é bom demais Para você dizer Senhor Eu sou grato Pelo que o senhor Tem feito Eu vou deixar As derrotas De lado E eu vou Agradecer ao senhor Pela salvação Tem me dado Pela família Que tem me dado Pela igreja Que tem me dado Pelo pastor Que tem me dado O senhor O senhor Tem sido bom Mas muitas vezes Nós só Concentramos Nas derrotas Nas derrotas Quantos crentes Estão andando A vida toda Eu dou graça a Deus Algumas semanas atrás Não por minha glória Mas O meu pastor Pediu para todos Os líderes De algum ministério Subir E falar Sobre Como foi As conferências Que nós tivemos Na nossa igreja Na nossa vida E antes de cada um chegar Ele falava Alguma coisa Sobre Aquele Homem Que está Sobre Alguma liderança De algum ministério E quando eu subi Ele disse assim Ah Então graças a Deus Pelo Oterio Ele sempre Quando eu peço algo Ele nunca nega O que eu peço E ele sempre faz Amém E ele disse Isso Eu não estou Me gloriando Mas ele disse Olha Toda vez que você Tiver Conterio Você vai dar Uma boa Gargalhada Você vai rir Porque ele sabe Porque ele sabe Fazer as pessoas Rir Irmãos Está na hora De nós pararmos De questionar Deus E pararmos De vocalizar Somente Nas derrotas E pôr E pôr um sorriso No rosto Amém Fazer as pessoas Sorrirem Quando te ver Puxa Que que aquele crente Ele deve ser crente Porque ele tem um sorriso No seu rosto A Josué Ele está Concentrado Na sua derrota E ele também Questionou O caráter de Deus Irmãos Para nós levantarmos Para nós levantarmos E continuarmos A manchar Nós precisamos Parar de questionar Deus Parar de focalizar Em nossas derrotas Mas olhem O outro lugar O pastor nem sabe Que eu ia pegar Tanto bem Olha o versículo 9 De novo Ouvindo isso Os cananeiros E todos os moradores Da terra Nos cercarão E desragarão Em nosso nome Da terra E então Que farás O teu grande nome Josué Não somente Questionou O caráter de Deus Focalizou Somente Em sua derrota Mas ele estava Preocupado Com opinião Pública Olha o que ele Mas senhor E os cananeiros Todos os moradores O que eles vão Pensar Sobre Nós Deus Está nos cérebros Ele diz assim É Josué Estou meio Preocupado De Deus Eles vão Pensar Nós estamos Sendo derrotados Sabe Por que Muitos Crentes Derrotados Não vêm Na igreja Mais Que eles Estão Preocupados Com o que O Éder Vai pensar Lívia Ah Se aquele Irmão Souber A minha Derrota Opinião Próvia E vai Pensar Que tipo De pecado Que ele Deve ter Feito Porque ele Está com Esse problema Deixa eu Contar Um segredo Irmãos Deus Nunca Permite Nada Vir Sobre a Sua Vida Que você Não Consiga Vencer Você sabe Por que Deus Coloca Permite Câncer Na vida De alguns Porque você Não aguentaria Sabia Então eu Vejo Pessoas Que tem Doenças Pessoas Espirituais Sabe por que Deus permitiu E eu sei Que ele vai Aguentar Mas você A noite Vai no banheiro Bate o dedão No móvel Que a sua esposa Mudou de lugar Pela 550 E você Diz Oh Deus Por que Se eu For na igreja O que o Porro Vai pensar De mim Deus Diz Tadinho É só isso Que eu Consigo Fazer Com esse Crente Permitir Na sua vida Mãos Está na hora De levantar Pare de questionar O caráter De Deus Pare De focalizar Só sobre Sobre Error Em julho Do ano passado Meu pai Faleceu Meu pai Sempre Foi o meu Herói Meu Herói Mas sabe Uma coisa Eu nunca Questiono Deus Por que Para Muitos Se eu Fosse Para o céu Agora E eu Dizesse Pai Vamos Voltar Para a Terra E ele Ele Ia Dizer Filho Você Está É Não É Não É É o que Paulo Diz Para mim Morrer É Pare de Questionar O caráter De Deus Pare de Focalizar Somente E Suas E suas derrotas E não Não Se preocupe Com o que Os Outros Pensam Há Muitos Anos Atrás Pastor Quando Era Pastor Jovenzinho Ainda Sou Pastor Jovem Ainda Sou Mas Mas Quando Era Pastor Bem Jovem Eu Preocupava Se eu Vi Alguém Na igreja Com cara Feia Não Me Cumprimentou Deixa eu Já Ia Atrás Dela Eu Fiz Alguma Coisa É Olha para mim Com essa cara Santa Que vocês Também Já Fez Isso Alguém Vem na igreja Não Sorri para mim Não me dá a mão Ai O que eu fiz Para aquela pessoa Irmãos Eu parei Há muito Tempo Atrás E eu Perguntei Para o meu pai Ele disse Filho Ele disse Com o tempo No ministério Deus vai Criar Uma casca Que essas coisas Não vai te afetar Mais É verdade Eu cheguei ao ponto Na minha vida Eu não preocupo O que você Pense Eu Preocupo O que Deus Pense E se eu Preocupar O que Deus Pensa De mim Com certeza Pastor Eu não Vou agradar Ele Não se preocupe Com opinião Pública Uma vez Eu voltei para os Estados Unidos Eu já estou terminando Derrotado Pastor O senhor já teve derrota Ixi Você pensa Que o pastor Não tem derrota Voltei Derrotado Pode perguntar Para minha esposa Eu falei Agora Acabou Não quero mais O ministério Chega Eu até falei Para ela Eu já até sei O que eu vou fazer Eu vou virar Um caminhoneiro Não é verdade Eu já gosto Dos caminhões Lá nos Estados Unidos Grande Eu falei Bom Vou virar Um caminhoneiro Você já fez isso? Eu já fiz isso Vou virar Um caminhoneiro Não vejo Ninguém Chego Na minha casa Vejo Minha família Vou na igreja Saio De mansinho Entro no meu caminhão Sozinho E lá vou eu Que beleza Sabe o que eu estava fazendo? Senhor Por que? Isso aconteceu E eu só Focalizado Na minha derrota Nós fomos Numa igreja Em Nova York Que tem um coral Maravilhoso E quando nós entramos Eu falei Com o porteiro Que lá Era um cinema Um teatro Então tem Tudo aquelas cadeiras Bancos chiques Que tem Braços Irmãos Eu não sei Quem inventou Braços Para a cadeira Mas Bom Deixa para lá Mas a maioria Não me cabe Não me cabe É uma luta Eu olhei para o porteiro Lá eu disse Escuta Nós estamos em família aqui Você tem uma Um acento Para homem De verdade E ele só fez Assim Temos um acento Para o senhor Pai é homem De verdade Eu entro Em uma loja De roupas Vocês tem roupa Para homens Não tenho Eu falei Então você não tem roupa Para homem De verdade Mas fomos lá Ele disse Senhor me perdoa Mas Sua família Vai sentar Alguns bancos Para trás E o senhor Vai ter que sentar Aqui Sentei lá Não tinha braços Graças a Deus Tranquilo Ai Hoje eu vou Ouvir o coral Cantar E Ouvir o pregador Pregar Ai Estou tranquilo O coral cantou O pregador Levantou E disse assim Abre suas bíblias Em Josué Capítulo 7 Tá bom E ele disse assim Está na hora De muito Crente Levantar Tem alguns Que acham Que Deus Não pode Te usar Mais Está na hora De levantar E eu E no apelo Eu estava sentado Mais ou menos Nesse lado De cá E falava assim Levanta E eu Levanta Até eu dizer Senhor Se o senhor pode me usar Eu vou levantar Eu vou levantar Irmãos Irmãos Eu estou tão cansado De crentes Viver Nas suas derrotas Nos seus problemas Quando Deus Livrou você Do inferno Você não precisa Preocupar Onde vai Sua alma Quando morrer E nós vivemos Derrotados 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 Irmãos Está na hora De levantar 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 Faça isso Nessa manhã Levanta Eu levantei Amém Sabe de uma coisa? Eu ainda prego Amém Eu ainda vou Atrás de almas perdidas Amém Deus tem aberto As portas Para mais lugares Eu chego dia 1 de junho Sabe onde que eu vou Dia 18 de junho? Estou indo para o México Pregar Num acampamento Lá Sabe de uma coisa? Em dezembro Onde eu fui ano passado O pastor da África Lá Diz para mim Eu só quero Uma promessa Porque a nossa igreja Adotou o Senhor Eu só quero Uma promessa Que nos próximos Dez anos O Senhor Vem todo ano Para pregar Nossas conferências Amém Sabe por quê? Parei de questionar Caraca Que Deus Parei de focalizar Somente nas minhas derrotas Parei de preocupar Sobre opinião pública Eu disse Senhor Eu vou levantar E eu vou servir ao Senhor Glória a Deus Eu não sei Se existe alguém Nesta manhã Que esteja Nesse Nesse lugar Mas se existe O que eu posso dizer É Levar Levar Vamos O privilégio De poder Compartilhar A sua palavra Pai Eu não sei Passou Alexandre Não ligou Para mim E disse Essa pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa Está derrotada Eles estão Precisando levantar Não De maneira alguma Pai Eu só quero Encorajar O povo A levantar Deixar Deixar As derrotas Para trás É o que Paulo Diz Deixando As coisas Para trás Procípula Para o Amém Que nós Possamos fazer Isso em nossas vidas Obrigado Senhor Por Tua palavra Em seu nome Amém